A gente reza em qualquer hora, pedir a gel é toda hora. Agora acaba essa fase, eu não quero que eu possa ficar na ponte, porque eu não quero que eu possa ficar na ponte. Corre, Renan, vai nós fechar em trevo. Eu não tenho que ficar de ser só fome. Eu não gosto de rezo, seja fita a vossa vontade, assina a treta como nos serve. Pô, eu não rezo brincadeira não, cuidado. Eu estou brincadeira, eu estou rezando. Já vem o outro, é o filho do pai.